Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Mega Man Star Force Léo aqui para Elite Clássicos, meu nome é Wayne Landover. No episódio de hoje, vamos ver se eu consigo a Star Force. Yeah, agora tá tudo certo. Ok, nesse episódio, a princípio, algo acontece feijoada, eu só não faço ideia de onde estavam os vírus dourados, mas a gente acha. Pulse in gel, beleza. É só entrar aqui no laboratório. Começar a fazer várias merdas. Vai ser de bastante batalha, então talvez eu reduza o vídeo bastante. Tá, se não tiver nada muito interessante, se eu não tiver muita coisa para falar, vocês sabem que podem contar comigo para simplesmente coarta. Como agora? E eu fiz isso justamente para poder explicar um ponto. É isso aí. Tô com um pouquinho de coriza, mas acho que isso é razoavelmente irrelevante. Mas se eu só der uma fungada de vez em quando foi mal, gente. Mas gelo, calor, gelo, calor, gelo, calor aqui na cidade faz um número de qualquer pessoa. Né. Isso eu preciso mostrar. Os inimigos estavam aliados de um jeito que uma carta matou eles em 10 segundos. Sim, isso é possível nesse jogo. É muito legal quando acontece. Por que eu sigo nos wing de novo? Bom, depois de vasculhar bastante eu chego à conclusão que devem estar todos aqui fora. Porque, minha nossa, eu não encontro nenhum lá dentro. Então, deve ser aqui mesmo. Eu só não lembro, gente. Foi mal. A vida só me obrigou a fazer coisas, então... Meu Deus, onde é que eles estavam mesmo? Eu não lembro. Socorro. Tá, então deve estar todo mundo aqui fora. Eu vou só começar a pesquisar por aqui. Ah, aqui tem um. Eu sou um Star Guardian. Yeeey. É um teste para a alma. É, tá bom. Vamos lá. É um teste para as minhas cartas OP. Porque Seedings Wing quebra a defesa. Triple Delete. 700N. Tá bom. Ah, tem mais um aqui. Sou um Star Guardian. Vai enfrentar meu desafio? Sim. Ufa, que mataribomba gigante. Ok, isso pode ser um problema. Minha seleção de cartas aqui não tá muito boa. 500N. Tá ótimo. Maravilha. Parabéns, você conseguiu o número 5. Aê. Descei numa ordem completamente inversa, mas... Perfeito. Ha-ha. E eu peguei uma Plasma Gun. Uau. Não é grande coisa, mas uau. Pronto. Mais um. Olha lá. Eu sou um Star Guardian. Você quer? Quero. Quero tentar seu desafio. Motocosa. Vai, Seedings Wing, porra. Você é forte, caralho. Vai lá. Eu falo que pegar essa galera nos cantos é muito útil. Nossa, é muito, muito bom dar 200 de dano, assim, grátis. Só parando o tempo de boas da Starlight 3. Beleza. Aqui foi o Teleporter que eu vim. Ali é uma estátua que eu acho que eu já peguei o que eu tinha que pegar. Ali tem mais um Star Guardian. Tá. Você é o Star Guardian qual? Dois? Um? Tem muitos fantasmas. Não gosto muito disso, mas beleza. Mas pelo menos o Radar Missile vai funcionar. Opa. Dei um Counter-Lead. Maravilha. Uau. Essa batalha foi rápida. Menos de 5 segundos. Eu adoro isso. Nossa, é muito bom. Starlight 1. Tá só faltando Starlight 2. Ei, dá uma olhada nessas coisas aqui. Muito da hora. Cara, eu adoraria comprar isso, mas HP Memory é muito mais importante no momento. Então, HP Memory será. Eu preciso voltar lá pra cidadezinha e comprar mais HP Memory, porra. Tá, e esse aqui deve ser o último. Eu sou o Star Guardian. É, eu acho que já acabou. Signos Wing, tá todo mundo numa posição adequada, já era. E é isso aí, Triple Delete. Uhul. 0.3 décimos de segundos. E é isso aí. Tá. Jill. Chega mais. Vem aqui perante nós. Claro, tô indo aí. Tenho a impressão de que as cartas SP são, na verdade, as segundas cartas. Não as primeiras, mas... Não as terceiras, mas enfim. Carta SP já ajuda bastante. Ok, pegamos as Star Lights. Paciência. Agora você treta comigo. Tá bom. Não acho que eu sou o mesmo que os Star Guardians. Beleza, cara. Os Star Guardians eram só vírus gigantes. Você é só, tipo, um alien. Tá suave. Tudo bem que você tenha a forma de um leão assustador, mas ainda assim você tá suave. Ah, deixa eu ver. Caralho, ele tem movimentos muito fluidos pra um leão gigante. Ok, deixa ele se aproximar. Fuck. Não era pra ter feito isso, mas beleza. Deixa eu sair. Ah, fuck. Olha, esse é fortinho, mas... Meio que eu ainda tô bem, sabe? Pronto. Ela combater com um elemento que você tem vantagem. Yeeeeh. Ganhei. Me dá Star Force. Por que que você foi de boas com a gente? É, eu consigo perceber. O Mega é simples... Ele é aquele cara muito homem honra, meio. Tipo, você pegou leve, né? Seu desgraçado. Não é nosso objetivo lutar contra você. Nosso objetivo é te testar. Porque essa realmente é... É o intuito de um exame, né? De um teste. Não é eu te quebrar na porrada. É eu testar você. Né, então... Já que você tem potencial... Então, bora. Minha Star Force. Legal, agora a gente pode se transformar, né? Se eu não me engano, era isso. Ah! É, eu acho que... Receber coisas de alienígenas algumas vezes no seu corpo não é... Muito OP. A Star Force tá dentro de você. Tá. Você vai poder chamar o poder se você tiver o desejo de chamar o poder. É isso aí. O poder de proteção... Só pode ser chamada quando... A vontade de proteger é muito forte. Japão. Saca. A canibia da temporada. Até aqui, nada de mais. Nós vamos continuar... Deixa eu observar... Filho... Blá, blá, blá... Ok. Continua aí. Valeu, falou. E é isso aí. Pegas os Magic, Liu, Kingdom e Dragon Sky. Esses eram conhecidos como os Três Sábios de AM. Eles tinham uma tonelada de sabedoria e força e eram AMians muito influentes do planeta AM. Eu vi que eles deixaram o planeta AM antes que foi destruído. Mas quem imaginaria que eles estariam aqui na Terra? Eu acho que isso tudo é um sonho muito louco. É, exatamente. É assim que são todos os jogos de Mega Man. É um sonho muito louco de alguém que tá querendo construir robozinhos. Em resumo, é isso. Ah, não. Mas as histórias de Mega Man, elas são tão incríveis. Não, gente. É basicamente o que a galera de robótica sonha todas as noites. A galera que quer um Gundam. Saca? Ou uma Power Armor. Que basicamente Power Armor é a versão furry. Tipo, full switch da galerinha que gosta de robôs. É só isso. Infelizmente, é só isso. É tudo mais ouro em tecnologia, transumanismo, não sei o que. Gente, furries. Esse resume é isso, no fim das contas. Gente que não quer aceitar a realidade como é. Que não é muito agradável. Não vou mentir, mas... Infelizmente, ela é como é. É tipo, nossa, não seria tão mais da hora se eu fosse um ciborgue? Não, cara. Não seria. E acabaram. Ah, HP Memories. Beleza. Agora eu tenho que guardar pela mais do HP Memories. Eventualmente para as cartas. Mas eu não vou fazer 100%. Gente, dá muito trampo. Muito, muito, muito trampo. Ah, Curiza. Então... Deixa eu ver. Sorte por ID. Tá. E é isso aí. Deu um sorte por ID. Eu tô cheio de carta. O carinha do... Do Cancer Bubble tá aí ainda. Vamos só ver o que tem no dia seguinte. Como eu vou cortar bastante coisa. Porque foi muita batalha só. Né? Basicamente, dá pra resumir aquilo em 5 minutos. Deixa eu ver o que que tem na próxima. Se eu já vou enfrentar... Quem que era? Era Libra? Gemini era o último. O Filcus era a quinta. Acho que era Libra. É, acho que era Libra. O alien que a gente vai enfrentar. Depois dos administradores. Ai. Eu recebi uma carga de ET. Oi, mamãe. Você quer tentar ir pra escola de novo? Ah, resumidamente, agora o Dio vai pensar que ele deve ir pra escola. Porque já veio bastante gente incomodar a vida dele. E virar e falar. Né? Sobre ir pra escola. O professor foi uma boa. Porque ele virou e falou. Ah, quando você estiver pronto, vem. Saca? Eu tô suave. Ah, aquele professor foi bem legal. Muito Capcom. Muito... O que o Japão desejaria que isso acontecesse. Mas não vai acontecer. Na moral, só não vai acontecer. Você não pode virar e falar pro Estado. Ah, não. Eu vou... Eu vou levar meu filho pra escola quando ele se sentir pronto pra ir pra escola. Nope. Ele vai pra escola. Ponto. É, se você quiser conversar, você sabe onde eu tô. É, eu acho que é na Libra. Porque ele usa esse negócio que parece duas balanças. É, se eu não me engano, é na Libra. E o... O Patrick Estrela é Gemini. De novo. Não são grandes spoilers. Não nessa altura do campeonato. A gente já deixou claro em 11 episódios que tudo gira em torno de aliens. Então, tudo... Todo mundo vai ser algum alien. Agora eu só não vou falar o porquê viram aliens. Eu acho que esse é o ponto mais legalzinho da história. Mas é, tipo, esse aqui vai ser um alien. Esse aqui vai ser um alien. E é isso aí. Eu continuo pensando sobre a escola. É, não é uma coisa muito boa pra você perder o sono, na moral. Gente, nunca percam o sono por causa da escola, na moral. Não recomendo. A escola é um lugar interessante pra você aprender algumas coisas, mas... Putz. Ela, do jeito que está hoje, tem tantos problemas. Há tantas soluções. Não perca o seu sono. Você vai conseguir repor aulas, repor conhecimento, ver outras coisas, etc e tal. Só perca o seu sono se realmente você for perder diplomas. No seguinte sentido. Você já pagou muito caro. No caso de uma faculdade e tal. Você está no ensino médio e você não vai conseguir encerrar esse ciclo. Aí se preocupe um pouco. Perca um pouco de sono pra ver o que você pode fazer pra ajustar o negócio. Mas de resto, cara, conhecimento e informação sempre vai te chegar. Conhecimento sempre depende de você estar apto a processar. E aí isso vai com o tempo. Você pode encontrar um novo você também, né? Vamos trabalhar tudo pra esse. Yay! E a sonha é a mais importante. Ela vem por último, mas os últimos serão primeiros. É isso aí. Eu tenho que mudar. Eu quero seguir em frente com a minha vida. Eu vou tentar ir pra escola. Yay! E ele está crescendo. Alguns dias depois. Mãe, eu vou pra escola. Mas você está pronto mesmo? É, eu tô bem. Você não precisa se preocupar. Tô indo. Tchau, mãe. Mamãe deve estar tão orgulhosa. Ah, na verdade, eu não consigo resistir a fazer piada com essas bobeirinhas de jogo infantil. Porque realmente é bonitinho. Até o ponto em que depois você tem que se transformar numa versão alienígena de você mesmo e... Caralho, Toretto. Numa versão alienígena de você mesmo e só derrotar as forças do mal. Porque, de novo, Capcom. Sol da Marga foi vendido. Tá. Deveria me importar com isso. Você vai me ouvir. Vai se foder, Luna. Você é uma chata do caralho. Tá. Ele está sempre na frente da sala dos professores. Blá, blá, blá. Conselho Estudantil. Você não tem feito nada ruim, né? Tipo, Mina. Você tá ligada que esse é meu primeiro dia vindo. Bem-vindo. Que tal tentar o especial de hoje? Ó, é uma veinha. É a tia da cantina. Eu vou me transformar bem na fucking frente dela. Nossa, tem um aluno se transformando, não sei o que, vestindo uma roupa. Ah, Jill. Sua mãe disse que você estava voltando. Eu acho que... Espero que você ache divertido. Sua sala 5A no segundo andar. Tá, blá. Informações para estudantes. Posso vasculhar tudo que tem? Ahá! Sabia que tinha alguma coisa? HP Memory. Qual que é? E ali tá trancado. Beleza. Não tem nada que eu posso acessar. Então vamos pra aula. A aula vai ser sobre... Nossa, como vamos ser felizes e... Né? Eu espero que eles não sejam tão bostas quanto a Prez e blá, blá, blá. Etc e tal. Mas nada aqui é importante. O Sr. Shepard só vai falar como ele tá feliz do Jill ter vindo. E a gente vai ter aula. E aí o... A gente tem um novo... Ah, tá. Não, é o Jill. O Jill tá entrando agora. Tá. Ninguém liga. Prazer, esse é o Jill. Blá, blá, blá. Ele sempre foi da sala. Briga. Tá. Aquela parte. Aquela parte é importante. É. Resumidamente, a Prez que quer que a gente seja o Mega Man. Por que que você não vai na mesa, tá? Blá, blá, blá. Aí ele vai... Eu sou um bom professor. Aí o diretor da escola, que é um bosta, vai virar e falar... Você tem que usar esse... Software aqui que doutrina as crianças e faz elas decorarem um monte de merda. Né? Sem... Tipo... Basicamente, por lavagem cerebral. E aí ele vai virar e falar... Não, eu não posso. Aí. Mas seu emprego. Eu tenho sete crianças. Oh, não. O que eu faço? Aí ele fica dividido e se eu não me engano é quando eu chego o Libra. Se eu não me engano é isso. Enfim. É o fogo de Mega Man, gente. De novo. A história não é a parte mais importante. É, eu acho que eu preciso dizer oi pra todo mundo. Seu bosta! Vamos ser amigos. Vamos. Vamos, Patrick Estrela. Luna Folder. Ah, eu ganhei... Eu ganhei uma pasta. Uau. Tá. Blá, 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 etc e tal. Ninguém liga a feijoada. Deixa eu seguir minha vida. Ah, isso é cansativo. Bem-vindo à escola, Mega. A escola é cansativa. Você tem que fazer um monte de coisa que é tipo... Blá. Mas você tem que fazer. Porque... Sim. Porque nós temos que ensinar as crianças sobre responsabilidade. Essa parte, na verdade, é muito importante da escola. Você realmente tem que ensinar a criança sobre responsabilidade. De que, às vezes, elas vão ter que fazer coisas que elas não querem fazer. Mas, ainda assim, é foda quando você tem um método Japão de fazer isso. E é isso aí. Tá. E eu vou pular essa parte porque ela é muito vergonha alheia. Porque, de novo, vamos lá. É... É um jogo infantil. Para crianças. Então, é tipo... Eles estão... Mega Man vs Homem Vaca. Eu só quero... Ah... Deixa eu seguir, por favor. Vai. Eu nem quero olhar para isso, sinceramente. Tudo tem que estar perfeito. Sua parte é? Ah, tá. Não. O... Gil é uma árvore. Ah, tá. Depois que ele vira o Mega Man. Eu não lembro porque ele vira o Mega Man. Mas eu lembro porque ele vira o Mega Man na... Na peça. Mas primeiro ele é uma árvore. Eu fui enganado. É. Bem-vindo ao mundo. É uma bosta. As pessoas te enganam. Realmente as pessoas te enganam. Principalmente na escola. É um saco. É. Chega de diversão por um dia. Ó, Mega. Nossa, isso foi divertido. Então, Mega. Agora a gente tem que fazer isso todos os dias. Porque eu acho que muita gente deve gostar da escola. Ou da escola para onde vai. Das pessoas, etc. Mas por um mês, dois. Não ficar ali o ano inteiro. Todos os dias. Fui.